Agora, você ficou em quarto lugar no Big Brother Brasil. Eu torci por você, sabia? Ah, obrigada. Pra você sair, sacanagem. Gente, talvez. Não, mentira. Mas eu te amo, eu te amo. Não, eu torci por você, sim. Mas você tem que gostar pra dar emoção. Pra ter a emoção. Não, eu achei você maravilhoso. Ah, obrigada. E eu falei isso aí pra Juliette quando ela veio. E falei também pra Rafa Kari. Manquerline, eu ia falar, mas ela saiu antes que eu pudesse falar. A gente nem viu se ela participou mesmo. Ô, meu Deus, a pobre daqui é... Agora, me fala um pouco sobre você. Você é economista, correto? Você tem uma carreira que rende. Tô tentando fazer render. Mas já ganhou um dinheiro. Já ganhou mais do que o prêmio, por exemplo? Já ganhei, já ganhei. Vitória do servo. Quanto, hein, assim, em termos de números? Aí que eu só falar isso, vão pedir dinheiro, né? Não, você fala que não. Fala, vai trabalhar, filha da puta. 100 milhões não foi, né? Mas assim, uns 3, 4, 5, por aí. Milhões? Foi. Peraí que eu tô puta, gente. Peraí que eu tô puta. Eu já tô nos Estados Unidos agora, né? Hã? Essa hora, já tô nos Estados Unidos, né? Até classar, porque depois a gente não só conversa. Como é que é? Já tá nos Estados Unidos. Eu já tô nos Estados Unidos nessa hora, né? Você já tá. Ai, foi! Mais de nove! Maravilhoso! Agora, me fala um pouco sobre o Gil. Então, é engraçado falar sobre isso, porque muitas pessoas conheceram o Gil da cachorrada, porque eu tava lá... Não, 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 meu amor, Gilberto Gil! Pelo amor de Deus, querido, eu tô perguntando sobre a cantor. Ai, maravilhoso. Pra falar sobre você, eu chamo a Gal Costa. Não, brincadeira, fala um pouquinho sobre você. Quem é Gil? Então, o Gil é um menino muito dedicado, que se entrega, que é emocionado, que vive até demais as emoções, que se perde, que se encontra. Olha, eu nunca tive medo. Não é à toa que tá no GPS, a voz do GPS. Tá vendo? E o povo diz que se perde comigo, viu? É? Diz que eu dou a informação errada. Você põe a galera da igreja, você põe bebendo um puteiro. É isso que me quiser. A culpa é minha, né? O povo quer a caçorrada e joga a culpa em mim. Agora é assim. Você também falou pra perdoar 70 vezes 7. Isso, é importante. Você perdoa a galera que tava no Big Brother? Eu perdoei, minha gente. Olha, o povo me viu. Eu passei dois anos de missão pregando arrependimento, perdão. Aí chega lá dentro, o povo queria que eu ficasse com ranço, não. Eu dou bala, eu grito, eu desculhamba. Mas durou um dia. Atira, mas é brincadeira. É o seu jeitinho carinhoso. É, atira não. Eu mordo. Eu mordo. Eu mordo. Quando eu gosto de morder também, eu gosto. Você gosta de morder a galera normal, assim? Fátima Bernardes. Ai, não. É. Legal. Eu mordei Fiuk, Arthur, todo mundo. Cara, se você mordeu Fiuk, você... É fumante, você sabe, né? Fui. É nicotina pura. Não fala isso do bichinho, não. Outro dia eu vi um cigarro fumando Fiuk. É, não. Ele é lindo. Ele é meu amor. E você acabou criando milhares de bordões no Big Brother Brasil. Sim, sim, sim. E o Zorro Total ficou com inveja, chorou muito. Agora, você é uma pessoa que cria sempre frases muito espirituosas em situações inusitadas? Exato. É sempre que eu tenho uma situação diferente, eu crio alguma coisa. Por exemplo, quando eu estava em Medellín, eu cheguei lá, aí teve uma mina muito esperta. Gente, aí lá todo mundo que me conheceu durante o summer school de Medellín sabe que o meu bordão é pericolosa. Que isso? A menina estava, eu estava andando em cima de dois boys. Estávamos os quatro. Eu pensei que ela estava o quê? Tentando arrumar um menino para mim. Que eu achava que um deles era o outro também. Aí ela sentou no meio, dando a minha amiga. A mão dela, eu juro, de verdade, de pericolosa, estava aqui no joelho de um e de outro. Só que nisso... Pai, são quantos joelhos que eu me perdi? Não. Estava ela no meio. Estava você no meio. Uma aqui, outra aqui. E eu na frente. Só de olho nela, que eu não sou besta. Aí, era uma mão aqui, no joelho de um e no joelho do outro. E eu não estava aqui. E na conversa, vai conversa, vem, tcháquita, 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 tcháquita. Pegou em dois paus e dirigiu? Não. Então, acho que poderia. Aí eu peguei e falei, é amiga. Ela pegou nos dois? Ela fez a parapente? Não chegou a pegar. Falei, é amiga. Tu tá pericolosa. Maravilhoso. Bom, e depois dessa história mais confusa do que trama de novela do SBT, eu queria te dar algumas situações para você criar bordões em cima. Tá bom. Chegam dois caras numa moto. Tram, tram. Você foi cancelado Por deixar seu cacto sem água Não A gente se ama Entre tapas e beijos É o desejo, é sonho, é aventura O casal que se ama Entre tapas e beijos Cantou uma música sertaneja Do nada aglomera pra live Você, além disso, sabe que você realmente fez muito sucesso Até o William Bonner falou Eu vou agora sair porque o Brasil tá lascado O Biden, quando assumiu, falou de Ele falou uma série de coisas Agora, você também tem uma frase muito célebre que é Eu tô indignado Como é que surgiu essa frase? Eu tava indignado Ele fala coisas com sentido Eu falei, porque eu tava indignado naquele dia Eu cheguei pra pessoa e falo assim Não sei o que, não sei o que A pessoa diz Não sei o que lá, porra, é foda Ah, não sei o que, não sei o que Ah, falei, não sei o que, não sei o que lá Ele falou assim, o que, não sei Ele falou, não, falei, é Eu falei assim, eu? Eu falei, não sei o que, não sei o que lá Eu falei, como? Eu? Ah, não sei o que, você fala muito, não sei o que Sim 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 Ah, querido Graças a Deus me interessou com o pai de Washington Eu tô entendendo tudo Eu tô entendendo o que ela fala Eu tô entendendo tudo